Hoje trago-te tudo o que tu precisas de saber acerca do novo Samsung Galaxy S22 Ultra. É o melhor telemóvel Android que está no mercado. Pronto, está feito. Pessoal, deus bom dia. Na minha ótica existem três coisas para destacar em qualquer smartphone. O ecrã, as câmeras e a bateria. E eu sei que dentro destas coisas não está o processador e essas cenas. Nesta gama não vale a pena estar a referir que aquele tem um bocadinho mais performance que o outro porque vamos ser realistas. Apenas uma pequeníssima percentagem das pessoas vai sequer notar diferença se é que algumas sequer denotam. Se estivéssemos a falar de telemóveis do melhor custo-benefício sem dúvida que era importante era falar sobre isso. Mas nesta gama, neste price range, nos flagships, não vale a pena. Temos que olhar para as coisas que realmente fazem diferença. Começando pela coisa se calhar mais importante, o ecrã. A Samsung já há muito tempo que ganha toda a concorrência no termos de ecrã. Tem sempre o melhor... Tem sempre o melhor ecrã. Se os outros já eram incríveis, este ainda é melhor. Não é que haja uma diferença de qualidade notável do modelo anterior para este. Mas este aqui agora tem um bocadinho de mais intensidade. Ou seja, estás ao solo, etc. Vais ver, fiz, porque é mais intenso. Para além disso, o refresh rate que é variável, que já tinha no outro, que faz com que seja mais eficiente, agora é muito mais dinâmico. Ou seja, no antigo, se estivesse a olhar para uma página estática, imagina na Neto, assim, ele descia até 10 Hz. Agora vai até 1 Hz, ou seja, fica uma imagem por segundo. O que é crazy. Vai ser muito mais eficiente. Até hoje, eu não toquei num telemóvel que tivesse um ecrã melhor do que este. Não tem hipótese. A Samsung, nesse aspecto, bate aos outros com força. Esquece. Depois, existe uma particularidade que este modelo específico, o Ultra, traz que os outros não trazem, que é esta senhinha que está aqui. Como certamente muitos de vocês sabem, a Samsung vai acabar com a gama Note. Mas está-se bem, porque lá está. Eles pegam na gama Note, que tem, tipo, isto para Note, pegam nisto e trazem para o Ultra, por isso. Está-se bem. E, honestamente, esta caneta, sendo que é um telemóvel pequeno e, tipo, tirar notas numa cena pequena não costuma ser muito fixe, eu, à partida, não ia usar. É chato que escrever nisto é incrível. É tão suave, meu. É tão bom. É tão satisfatório. Não tem delay nenhum. Tu podes pôr a mão toda em cima do telemóvel e é tranquilo, opa, é mesmo fixe. Tipo, eu agora quero isto, mas quero isto gigante e nunca mais uso papel e caneta porque isto é muito mais fixe. O único defeito é este. Por causa da cena da câmera, ele faz isto. Não é muito fixe, mas dá para resolver. No final do vídeo eu explico. Quanto à bateria, eu não fiz testes super extensivos, mas, pelo que os meus colegas disseram, a bateria não é tão boa quanto os modelos anteriores. Pessoalmente, enquanto que eu usei isto, eu não me dei por ela. Mas também na minha utilização normal, apesar de eu usar muito o telemóvel, eu passo muito tempo em casa, por exemplo, eu vou carregando, eu não me dou por ela, mas pode ser que alguns de vocês notem, opa, pelo que percebi, a diferença não é grande o suficiente que se calhar a maioria de nós notem, opa, mas, whatever, é o que dizem. Aquilo que me superendeu mais neste telemóvel foi a câmera. Isto, atenção, superendeu mais porquê? Porque o ecrã já era incrível e tu não podes, tipo, se já é top, já é melhor que os outros, dá para ser muito mais inocrivel, melhor que os outros. A câmera, no entanto, nos modelos anteriores, como eu cheguei a mostrar, tinha alguns problemas. Tudo bem que era quando saiu, depois eles, em tanto, resolveram, mas, mesmo assim, normalmente a Samsung puxava um bocadinho demasiado pelo post-processing, às vezes notava-se ali umas coisas, eu não era muito fã disso. Agora, isso parece que desapareceu por completo. Agora, a câmera é mesmo, tipo, qualquer coisa. A Samsung já era a melhor em color science, ou seja, nos telemóveis Samsung, as cores, já há muito tempo que eram melhores, eram mais fedignas, mais realistas, do que nos outros telemóveis. Mas, depois, lá está, no resto, se calhar, não era tão bom. Agora, é melhor em tudo. Pelos testes que eu fiz e comparativos que eu fiz com outros flagships, tem mais detalhe, tem mais sharpness, tem mais dynamic range. Por exemplo, o que é que se passou aqui? Porquê é que eu pareço um tomate? Ah, espera, ok, isto não é o Samsung, isto é o meu iPhone 13 Pro. Esta é da Samsung. E como podem ver, até pelo reflexo consegue-se perceber isso. Algo muito errado está a acontecer no iPhone. A Samsung sempre se potona nas cores. Da hipótese. Mas, atenção, que aqui já é debatível porque inclui um bocadinho uma parte que tem mais a ver com gostos. Porque aqui, o software da Samsung faz algumas decisões por ti que podem nem todos gostar. Vamos pegar um exemplo primeiro durante o dia. Repara aqui, quem é que é o sujeito desta foto? É a sala, certo? É o que está a ocupar a maioria do espaço da foto. Deste lado, o iPhone capturou a luz real que está na sala, portanto, estava na sala, por isso eu sei, e a luz é exatamente aquela que tu vês. No entanto, para ele conseguir fazer isso, acabou por queimar lá fora. O céu no se vê, está tudo queimado. O que é expectável, acho eu. A Samsung, no entanto, com a câmera em default, ok, exatamente como ela vem, escureceu a foto toda para que se veja nitidamente o céu. Aqui não é que uma seja melhor que a outra, porque as duas são opções perfeitamente viáveis. Aqui vai mais de encontro o que é que vocês acham. E já agora digam-me aí nos comentários o que é que acham que é mais fixe. Conseguir ver tudo na foto ou ter uma representação real da luz que se encontrava naquele espaço, mas queimar, neste caso, o céu. Isto, atenção, dá para pegar na câmera e fazer manualmente e corrigir o problema. Só estou a dizer, no modo default, no modo automático, é o que toda a gente usa e é o que vocês provavelmente vão usar mais. Eu sei que há pessoas que gostam do manual e tirar fotos mais complexas, mas a maioria quer chegar lá e tirar as fotos e elas saírem sempre top. Nisto, a Samsung rebentou com a concorrência. Neste aspecto, é a minha opinião, as fotos estão espetaculares. Eu acho que neste momento não existe um telemóvel que tenha fotos tão boas quanto este. E vocês sabem perfeitamente que eu gosto disto, ok? Por isso eu estou mesmo a ser honesto. A única coisa que eu não gosto deste telemóvel, mas aqui é um pouco da opção pessoal e tem uma solução, é o design. Eu não sou particularmente fã deste design, a cena das câmaras, reto aqui em cima. Não sei, meu, não gosto muito disso. No entanto, é engraçado porque dá para resolver esta questão e uma série de outras que eu falei na parte de estar com a caneta e ele fazer isto, que é, pões uma capa. Normalmente, eu não gosto de usar capas. Eu aqui vou ter que roubar ao Marques Brandly porque eu não tenho uma para vos mostrar. Mas no vídeo dele ele mostrou uma que eu penso que é da D-Brand, mas certamente haverá outras marcas com a mesma coisa, que fica mesmo impecável. Como neste aqui não tem o camera bump e é só tipo as lentezinhas a sair, ao pôr uma capa fica mesmo o flash perfeito. E eu ao usar este telemóvel podem ter a certezinha que apunha-lhe uma capa exatamente igual e nunca mais tirava. Porque fica top. Fica mesmo fixe. Mas isto sou eu e isto é tudo o que eu acho importante acerca deste telemóvel que se fosse eu eu ia querer saber. Portanto, espero que tenham gostado. Gente, este telemóvel surpreendeu-me principalmente na câmera. Pai, este ecrã é complicado usar este ecrã durante alguns tempos e depois ter que voltar para outro telemóvel. Não é fácil, acredita? Gente, um abraço a todos até a próxima.